Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Schmidt, Sr. Timmermans, este debate é sobre a situação humanitária dos refugiados na União Europeia e sobre isso não ouvimos nada. Ouvimos lista de mercearia e contas, mas não ouvimos sobre a situação humanitária dos refugiados. Onde é que estão os registros das pessoas a serem alimentadas em corrais de animais, das pessoas a serem numeradas à entrada dos países europeus, das pessoas a serem enfiadas em comboios e abandonadas em sítios que nem sequer sabem onde estão, das pessoas a serem alojadas em antigos campos de concentração. Isso é a situação humanitária de muitos refugiados na União Europeia. O tratado que os senhores aprovaram, o vosso tratado, diz que os valores europeus são respeito pela dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de Direito e respeito pelos direitos humanos, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias. Senhores, o tratado não é para ser aplicado à la carte. Com a austeridade já rasgaram metade. Com a crise dos refugiados estão à beira de deitá-lo todo fora. O que é que vão fazer ao senhor Orban? O que é que vão fazer ao vosso amigo? Deverá ele cumprir o tratado ou é uma exceção?